Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nosso inimigo não é humano Precisamos que lutem ao nosso lado Foi convocado Eu vou voltar Por que isso está acontecendo? E a dispensa dos professores? E a dispensa dos veteranos? Se eu não for, vão convocar você no meu lugar Mas se alguma coisa acontecer comigo Você e a Miri vão ficar bem E se acontecer alguma coisa com você, Dan? 70% dos convocados não voltam Às vezes um homem faz o que é melhor pra sua família Não pra ele Tira a camisa, por favor Peraí, pra que isso? É só um teste Ah, centro de segurança, exame de habilitação Não, não existem piadas no futuro Esse dispositivo facilita o seu salto de ida e volta pra guerra do futuro Um minuto pro salto Aqui, amigão Pega isso E vira assim, desse jeito Como tá tão calmo? Longa história Você é ex-militar? É A história não é tão longa assim, eu acho Três Dois Daqui a 11 meses Todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra A menos que vocês nos ajudem Só tô tentando salvar minha filha Se for preciso salvar o mundo pra salvá-la, então é isso que eu vou fazer Isso é o fim A espécie humana vai desaparecer da face da Terra Estamos literalmente no fim dos tempos Ainda temos chance de impedir que essa guerra aconteça Temos que lutar Foi prazer conhecer vocês A espécie humana vai desaparecer da face da Terra